O pagamento do 13º salário do INSS começa nesta semana para quem recebe até um salário mínimo. O INSS começa a pagar nesta semana o abono anual aos beneficiários da Previdência Social, conhecido como 13º do INSS. A primeira parcela será paga na quarta-feira, dia 24, para os aposentados e pensionistas que recebem o benefício no valor de até um salário mínimo de R$ 1.412. O repasse foi antecipado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no mês passado e deve injetar mais de R$ 30 bilhões na economia brasileira. Para beneficiários que recebem mais de um salário mínimo, o pagamento começa no próximo dia 2 de maio. Terão direito ao abono pessoas que, em 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-recusão da Previdência Social. Mais de R$ 33,7 bilhões serão beneficiados. Mais de R$ 33,7 bilhões.